A Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, a PIMA, criou em 2008 o InterFurniture. O InterFurniture é um plano de internacionalização da indústria de mobiliário portuguesa. Tem por objetivo promover Portugal enquanto produtor de excelência a nível mundial. Para dar a conhecer ao mundo o mobiliário português, para lhe atribuir uma identidade, a PIMA criou uma marca. A marca InterFurniture resulta da junção de duas palavras, International e Furniture, anunciando o cariz internacional do produto. O logotipo materializa as noções de internacionalizar e o global, interação e união, dinamismo e novos caminhos, envolver e sem limites. Para lhe conferir a naturalidade, criou-se a assinatura Portugal, a name to remember. Portugal, um nome a recordar. A assinatura visa dar a conhecer a origem do produto. O InterFurniture desenvolve ações de promoção do produto nacional além fronteiras. Nos primeiros anos do projeto, a PIMA tem dado preferência às iniciativas com maior retorno para as empresas e para o setor, as feiras e mostras internacionais. Desde Milão, passando por Luanda, Paris e acabando em Moscovo, o InterFurniture está sempre perto da procura mundial, dando a conhecer o que de melhor Portugal tem para oferecer. Nos primeiros anos do InterFurniture, o InterFurniture levou a cabo mais de 40 ações de promoção a nível internacional. Mais de 150 empresas integraram o projeto da PIMA em feiras e mostras internacionais. 495 espaços de exposição, mais de 39 mil metros quadrados de área total de exposição, mais de 20 mil contactos efetuados pelas empresas, 12 milhões de euros investidos, mais de 180 milhões de euros em exportações. Este é o arranque. Pelas empresas, para as empresas, por Portugal.